Eu jurei nunca mais voltar pra ti Não perca mais tempo, vem comigo! O que mais gostou de ver neste show, performance, indumentária, música, sinceramente eu gostei de tudo Ela é uma grande cantora e tem um timbre vocal muito bom mesmo Tudo, tudo, tudo estava maravilhoso, já era de esperar, era uma grande cantora e era isso que ela tinha para nos proporcionar Bem dizer, a apresentação do C4P, foi uma coisa, bem dizer, todo mundo diz que ele é arrogante mas ele hoje mostrou mesmo que é mesmo arrogante Mal Tanto faz na indumentária e na atuação, ele é mesmo arrogante O que achou deste grande show de Edmazia mesmo? Olha, foi maravilhoso, eu estava à espera disso e até demais, porque a Edmazia quando promete, ou melhor, quando não promete, ela entrega tudo Ela fez muito enigma no momento do review do espetáculo e trouxe partners, Altura, C4P, Tabanca, Justy, olha, foi maravilhoso Uma maravilha, uma maravilha, um sonho acima de tudo realizado, porque eu sou extremamente apaixonada pelas músicas da Edmazia Então para mim está sendo uma honra fazer parte dessa concretização da vida dela Eu gostei, foi épico, foi a primeira vez que eu vim no show da Edmazia, foi uma experiência única, foi mesmo muito maravilhoso, organização top, tudo muito agradável É obra, é obra, é obra, coração não obedece, meu corpo não te esquece, é obra, é obra, fizeste cerca sanitária no meu coração Minha vida está nas tuas mãos Estou confinada no sabor dessa paixão Fui infectada pelo vírus do teu amor Depois de tudo que você me fez Fiz essa promessa pra sair de vez Da minha vida Do meu mundo Da minha cabeça Aplausos 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 Manda essa foto! Muito obrigada! Muito obrigada, amor! Você é maravilhoso! Obrigada! É bom! É o bravo, irmão! Muito obrigada, irmão! Amei muito!